Os porquês do leite O lucro de um negócio é medido pela diferença entre as receitas e os custos dessa operação. Tão importante quanto acompanhar as receitas, então, é acompanhar os custos envolvidos na atividade. Como os preços de leite são definidos pelo mercado, o acompanhamento dos preços dos insumos se torna ainda mais vital para que o produtor possa agir em prol de uma melhor condição da negociação e reduzir custos. Segundo o Índice de Custo de Produção de Leite da Embrapa, o ICP Leite, o concentrado é responsável por quase 40% dos custos envolvidos na atividade de produção de leite, sendo assim o item de maior relevância na cesta de custos do produtor. Dessa forma, caso minha receita fosse de R$ 100,00 e meus custos de R$ 90,00, sendo R$ 36,00 com o concentrado, um aumento no valor pago pelo concentrado de 10% impactaria de forma negativa no resultado final da atividade em 36%. O lucro, que antes era de R$ 10,00, passou a ser de R$ 6,40. Portanto, produtor, uma boa negociação na compra de soja e de milho é de extrema importância para a melhoria dos resultados do seu negócio, tornando o acompanhamento destes mercados de grande relevância para o sucesso. Música Música Música